Olá, sou o Vlad aqui do Perpê Show e hoje estou trazendo a minha amiga Priscila que vai ensinar um projeto para o dia das mães. É uma super homenagem que você pode fazer para sua mãe utilizando elementos bem interessantes do scrapbooking, fazendo um trabalho belíssimo que só ela que gosta de trazer aqui no Perpê Show, passo a passo para você agora com a minha amiga Priscila. É isso mesmo, Vlad, e a mãe da gente merece uma homenagem mais do que especial, não é mesmo? Ou se merece, adorei essa ideia. Então hoje eu vim trazer para vocês uma ideia diferente de você oferecer um cartão. Cartão é modo de dizer, né? O ideal da coisa é um cartão, mas feito de uma forma diferente. Isso é muito mais que um cartão. Não é verdade? Muito mais. É um cartão que é um álbum, né? Na verdade, que conta uma história e homenageia a mãe da gente. E que mexe muito com o coração, né? Será que ela vai chorar? Muito. Ela vai chorar. Eu já estou chorando? Nem a minha mãe? Sério? Ah, eu não sei. Eu escolhi algumas fotos que contam uma história de desde quando eu era pequena até os momentos mais importantes da vida. Eu já estou mostrando aqui, Pri. E assim, eu quis usar duas das técnicas que estão mais em alta agora no mundo do Scrap, que é o Project Life mais o Pocket Letters. Aí você me pergunta, ah, o que é isso, né? Project Life, Pocket Letters. Project Life é justamente isso, né? Você mostrar os momentos, ter os momentos mais simples da sua vida, mas retratado em fotos e texto. Que é a base do Scrapbook, né, Flávia? Você que entende bem. Que agora a gente fez com a linha também do Scrap Momento, que é outro nome, quer dizer, existem linhas de várias marcas hoje no mercado, né? E que é aquela ideia da gente continuar contando a história, né, Pri? Que é o mais legal. E nisso, a gente vai agregando elementos que ajudam a dar uma força maior para essa história, né? São os adesivos, que são apenas uma palavra, já pode dizer o que significa aquela foto, juntando tudo isso, mais uma cartinha escondida aqui dentro. Esse é o conceito do Pocket Letters, né? Que é você colocar uma cartinha num dos bolsinhos aí do álbum, né? E aqui, lembrando, os plásticos já têm essas divisórias, né? Já vem com as divisórias, já vem com as divisórias em vários modelos, vários formatos. O que facilita a vida da gente, né? Porque é um formato simples e é um tamanho normal que a gente usa, né? O maior é 10 por 15, é o tamanho de foto normal. Lembra aqueles álbuns antigos? Lembra que já tinha, assim, a parte de baixo, de cima e alguma coisinha para a gente escrever? Mais ou menos isso de uma maneira mais moderna, rápida, fácil. O importante é fazer o que a Pri fez, de contar a história da mamãe, contar a nossa história. E outra coisa, usando os recursos que a gente tem, a gente pode fazer uma coisa totalmente personalizada. Por quê? Vocês vão encontrar por aí cards já prontos, né? Tanto da linha do Project Life... Inclusive da minha. Os scrap momentos da Flávia, da Toque Cria, mas você pode fazer os seus, porque às vezes você tem aquele momento específico, particular seu, e às vezes você não acha alguma coisa que representa aquilo. E restos de papel também, né? Aproveitamento de restos de papel. Papéis de scrap que você tem aí, tudo isso você pode fazer, inclusive usando a sua silhuete. Que é o mais legal, né? O que você vai mostrar pra gente hoje aí, né? Eu vou mostrar aqui. Gente, é muito simples. A gente usa ferramentas básicas aqui do Silhouette Studio, que é... A ferramenta de desenho de retângulo. Então eu faço um retângulo aqui, ó. Faço de qualquer jeito mesmo. E aí eu vou, né? Dimensionar. Deixa eu puxar aqui. Eu vou aqui, eu desbloqueei o aspecto, né? Então ele sumiu aqui, mas depois ele volta, tá? É daqui, ó. Então, altura, ele tem 10. Largura, 7,5. Ótimo, é que é a metade do 10 por 15, né? Do 10 por 15. E eu já tenho aqui o meu card. Já no tamanho certinho que a gente vai usar. Agora, como que eu vou preencher isso, né? Eu posso fazer a impressão e corto aqui pelo Silhouette Studio, numa boa. Eu vou escolher um papel digital que eu tenho, né? Nos meus arquivos. Eu tenho esse aqui do lado, é só clico e arrasco pra cá, ó. Pronto. Nossa, perfeito. Depois é só você fazer, né? Um outro, um pouquinho menor, em branco, como eu tenho aqui do lado, ó. Coloca o texto que você quer. E outra coisa importante de a gente usar kits digitais são os elementos, olha. Que aí você vai usar, de acordo com o texto, né? Com a história que você tá contando, você coloca os elementos, né? E aí acabou o problema de não achar nada no seu tema, né? Então, é muito legal de fazer, é muito prático. Você tá sempre mandando pra frente, né? Isso, mandando pra frente, porque ele vem, né? Ele quer ficar por trás disso daqui. E aí você coloca, enfeita do jeito que quiser, duplica, aumenta, faz do jeito que você quiser. Eu tenho uns outros exemplos aqui, de um outro álbum com outro tema. Gente, a mesma coisa. Onde que eu mostro? Aqui, ó. Pra onde você tá, Cris? Flávia, mostra pro Cristian aqui, ó. Isso aqui era uma imagem de um kit digital também, que eu transformei num frame, quer dizer, numa moldura, que ele serve perfeitamente no pocket e eu só coloco uma foto dentro. Quero ver mais aquelas coisinhas ali, Pri, que você pôs ali. Olha, eu fiz itens também, ó. Esse é de um álbum da Disney, né? Ah, porque daí qualquer imagem que a gente pegar na internet, né? Qualquer imagem. E aí, qual que é o segredo pra quando eu pego imagem na internet? Quando a gente pega a imagem da internet, a gente tem que fazer o processo de rastreamento, que é transformar uma imagem num arquivo de corte. Nossa, muito bom. E quem faz o curso com a gente aprende. Deixa eu até mostrar um outro álbum que a Pri tá fazendo aqui. Que é esse da Disney, olha, tem os cards que eu fiz. Já, já, já inspirado nesses, ó, o card já pronto, que legal. Não vou deixar ela mostrar não, porque tá muito legal. Olha que lindinho. E é legal que você já pode ter os cards impressos, né? Aí que é o legal também, né? É, você já deixa impresso, depois você só completa, né, com o texto. E aí, tendo a base pronta, depois você só adapta pra alguma outra viagem que você vai fazer, né? Olha que lindo que tá ficando isso. Enfim, gente, sabe? A imaginação sem limites aí. A gente, você tem aí o seu talento, você tem as ferramentas e a tecnologia ao seu dispor, então é só ter vontade de botar a mão na massa, não é, Flávia? Não, isso aí, adorei. E vocês agora vão, então, brincar um pouquinho aí com a sua silhuete, inventar seus cards. Manda depois pra gente ver como é que ficou, né, esses cards que vocês criaram. Queria ver o trabalho de vocês, tenho certeza que é uma coisa muito gostosa, é muito divertida e é gostoso, assim, sabe? E é edificante a gente fazer essas coisas, até como eu fiz esse álbum pra minha mãe, né, de voltar ao passado, né, mexer no passado, a gente fica até emocionada. É bom pra nós também, né? A gente vai fazer homenagem pras mães, mas é bom pra nós. É muito gostoso. Então, espero que vocês tenham gostado, dêem um like, compartilhem, fiquem sempre ligados e até o próximo episódio. Até lá. E o meu Vlad faz, o que é isso aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau.